Fala pessoal, acabou de sair um novo trailer do mapa Cidadela dos Mortos. Bom, tá em francês ainda o nome, mas eu acredito que traduzido vai ser esse nome, né? Acho que é a tradução simples, fácil. Então vamos assistir aqui pela primeira vez o trailer de Cidadela dos Mortos. Vamos lá, porque eu já tô nervoso. Tô passando mal. Ui! Serguei! Que dia é isso? Dia 25 do 2 de 91, 6h50 da manhã. Chegaram cedo, madrugaram. Em Ávolo, a gente sabe que é na França, né? Serguei! Já parece que é um personagem novo. O cara tá chapado, doidão. O quê? Aí, a cartinha é pra Max. Max é a Samanta. Cara, igualzinho o Bucky, cara. Esse cara aqui é o Revenove. Serguei Revenove. Aí, mas tá igualzinho o Bucky, não parece? Quando eu falo Bucky, tô me referindo ao Soldado Invernal, dos Vingadores, não parece? Nesse close, assim, nem tanto, mas no primeiro close. Mas esse aqui é o Revenove. Conhece o Revenove. Clima tenso. Ó, ele conhece o Doutor Peck também. Aí, ó. Aí, ó. Caramba. E ele só não conhecia a Maia. A Maia é muito pica. Ai, já até me arrepia aqui, ó. A Maia é a mais pica daí. Ó, começou a infestação. Gostei, gostei. Ih, o clima é pesado. Pesadíssimo clima. Clima tenso. Você não tem condições de lutar. E tente não matar o Peck. Fazer só um recap aqui do que a gente acabou de ver. Não vai ser análise ainda do vídeo. Assim que eu acabar de postar esse vídeo, vou ver esse vídeo com calma. Pra eu poder fazer uma análise, entender tudo melhor, tudo correto. Ver se eu deixei passar alguma coisa. Porque tem que ser frame a frame. Você vê detalhe por detalhe. Mas, assim, eu gostei muito, cara. Tá bem maneiro. O clima é pesadão. E tem uma má notícia aqui já, de início. Não uma má notícia, né? Mas, assim, eu esperava que quem fosse conduzir, ou até se encontrar com essa equipe, fosse o Blanchett. Não que não vá ainda, né? Mas, Blanchett, eu achei um personagem legal, interessante. Parece um cara do bem. Eu esperava que ele fosse guiar essa equipe. E nós vimos o quê? Que já nesse mapa, quem vai estar guiando a equipe vai ser o Peck e o Revenove. É aquele cara que fica no rádio, falando, ó, faz isso, faz aquilo. Vocês estão perto, vocês estão longe, sabe? Vai ser o Peck e o Revenove. E nós estamos vendo que o Strauss pulou fora mesmo. Pra quem assistiu o final do Easter Egg do Terminus, o Strauss falou, ó, tô fora, não quero mais. E, realmente, ele não apareceu. Não quer dizer que ainda não vai, né? Ele é um membro muito importante pra essa equipe aqui. Então, é provável que ele apareça, ou talvez mais pra frente. E, em algum momento, ele vai aparecer. O Rick Toff também tá sumido, tem que aparecer. E aqui ficou legal que ele já tá funcionando o link que eles fizeram no final do Terminus também. Pra quem assistiu o Easter Egg do Terminus, percebeu que a Triarch juntou tudo. Juntou a história do caos, juntou o Vanguard, juntou o Cold War, que é essa linha do tempo mesmo, entendeu? Então, tudo faz parte hoje da mesma linha do tempo. Bom, eu gostei da cutscene. Eu esperava um pouco mais que fosse uma gameplay. Mas, eu acho que logo, logo, deve sair também um trailer gameplay. Que é quando sai realmente alguém jogando, mostrando como é que tá o mapa, matando zumbi, entendeu? Esse se chama gameplay. Isso aqui foi a intro do mapa. Isso aqui é a abertura do mapa. Quando sair do lado, eu vou tá postando também. E mais tarde, ou amanhã, eu vou fazer uma análise e vou postar também, beleza? Então, se você chegou até aqui, não esquece de deixar um like nesse vídeo. Se inscrever no canal, se não for inscrito. Também deixa um comentário pra eu saber o que você tá achando do mapa e do BEL6 até agora. Valeu, muito obrigado, aquele abraço, até mais.